Vem, bateria, bate no mesmo compasso, que beleza, eu sou do novo, sou o brinco da marquesa. Bate que linda, bate que bela, vem maravilhoso! Arrepia meu brinco, delira, delira! Sacode, sacode, ô sacode, no brinco da marquesa vem saudável, de pé direito, carnaval é alegria, estravadão é o som da bateria. Sacode, ô sacode, no brinco da marquesa vem saudável, de pé direito, carnaval é alegria, estravadão é o som da bateria. Sacode, ô sacode, no brinco da marquesa vem saudável, de pé direito, carnaval é alegria, estravadão é alegria, estravadão é alegria, estravadão é alegria. Sacode, ô sacode, no brinco da marquesa vem saudável, de pé direito. Sacode, ô sacode, no brinco da marquesa vem saudável, de pé direito, carnaval é alegria, estravadão é alegria, estravadão é alegria. Sacode, ô sacode, ô sacode, no brinco da marquesa vem saudável, de pé direito, carnaval é alegria, estravadão é o som da bateria. Sacode, ô sacode, ô sacode, ô sacode, no brinco da marquesa vem saudável, de pé direito, carnaval é alegria, estravadão é a alegria, estravadão é o som da bateria. Sacode, ô sacode, ô sacode, no brinco da marquesa vem saudável, de pé direito, carnaval é alegria, estravadão 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 é alegria, estravad O pé de feijão, o pé vem da ciderela, só se perreça a confusão. Horas tão tanto sério, que pode a imaginação, e assim, assim não diz o povo lá, o que eu gosto é de surar, o sujeito não é. É virado da colchão, oiteira não tem bicho no fute, acorde, 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 acorde. É uma dor, é uma dor, é uma dor